Olá, classe! Olá, primeiro ano! Hoje nós temos três tarefinhas para fazer que a tia vai explicar para você fazer no seu livrinho, tá bom? Vamos lá? Na página 29, nós temos um diálogo entre o Barry e o Christian. Eles irão fazer uma refeição e o Barry está falando aqui o que eles irão comer. Você vai listen, ouvir, repeat, repetir as palavras, encircle e circular os alimentos que o Barry vai falar. Vamos ouvir o áudio? Today, I'm having lunch with my friend, Christian. We're having hamburger, juice, soda, hot dog, and french fries. Você vai ouvir, vai pausar, repetir e circular quais desses alimentos eles irão comer, ok? Vamos para a próxima página. Página número 30. Vamos lá? Temos aqui, ó, letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F. What do they like, match? O que eles gostam? Ligue. Você irá ligar o alimento que cada um está falando que gosta aqui, ó. Por exemplo, na primeira, I like juice. Qual desses alimentos que ela gosta? Você vai ligar até ela, ok? E os outros também. Vamos lá para a página 31. Yes! Número 2. Você vai ligar também, mas vai fazer o caminho. A Rachel wants to have breakfast. A Rachel, ela gostaria de ter, hum? Qual refeição ela quer? Você vai pesquisar o que quer dizer essa palavrinha aqui, ó. Breakfast. Nós já estudamos ela, tá bom? Você vai levá-la até a refeição. É uma dessas três aqui, ok? Se quiser, pode fazer o caminhozinho de pincel, canetinha, marcador de texto ou lápis de cor bem colorido, tá bom? Que eu sei que vocês adoram, ó. Muito obrigada. Thank you. Não esqueçam de fazer as tarefinhas que a tia vai corrigir quando nós voltarmos para a escola, tá bom? Ó. Kisses. Bye! Kisses.